Então, você achou que o Bolsonaro, nosso querido Bozo, estava preocupado com as pequenas empresas? Achou errado, otário! Bom, seguinte galera, pra quem não sabe, no final de abril, o Senado e a Câmara dos Deputados, ou seja, o Congresso Nacional, né? Não é o Congresso Nacional porque eles não se reuniram, mas beleza. Então, o Legislativo, vamos falar assim, aprovou uma lei que dava o direito das pequenas empresas, pequenas e médias empresas, ou seja, empresas com renda anual de até 4 milhões, de pegar um empréstimo de 30% do seu faturamento anual e pagar parcelado esse empréstimo, né? Pra você criar um capital de giro. E eles aprovaram essa lei no final de abril. Nós estamos no final de maio e o Bolsonaro sancionou só agora essa lei. E detalhe, tá? Ou seja, deixa eu pegar aqui o tempo, se não me engano, foi 20 dias que o Bolsonaro ficou com isso aí na mesa dele e os empresários aí achando que o Bolsonaro tá ajudando eles e tal, isso e aquilo, o outro. O cara tá sentado em cima de um programa que deixa vocês, empresários, pegar empréstimo com juros da Selic. Ou seja, né, 4 e pouquinho, 3 e pouquinho, coisa assim. E o cara não tava liberando, velho. Aí pra ajudar vocês, porque o Bolsonaro gosta de ajudar muitos empresários, o que que ele fez? Ele vetou a carência de 8 meses pra vocês começarem a pagar. É, exatamente, vocês, empresários, teriam 8 meses pra começar a pagar esse empréstimo. E o querido Bozo, o que que ele fez? Ele vetou! Ou seja, a partir de quando vocês pegarem esse empréstimo, vocês vão ter que começar a pagar. Independente se vai ter lockdown, se vai estar em quarentena, independente do que aconteça, do coronga aí, vocês vão ter que começar a pagar o empréstimo. Beleza? E digo mais, ele também sancionou, porque o congresso também aprovou, a suspensão de pagamento por 180 dias, 180, 160, agora eu não vou lembrar. Dias de uma dívida que as pequenas empresas teriam com a União. Sabe o que o Bolsonaro fez? Ele vetou! Ele vetou, cara! Ou seja, ele tacou bonito em vocês, pequenos empresários. Bom, valeu! Essa aí! Cara, lamentável, velho! Lamentável! Hashtag peidei isso aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau!